Olá, eu sou a Sara, estou aqui no canal Criar, hoje segunda-feira, dia de atualização, com o Top 3 Giotto. Vamos falar de três grandes obras do nosso Mestre da Semana. Olá, então vamos começar com o Top 3 das obras do Giotto. A primeira obra da qual eu vou falar chama-se Ognissanti Madonna. Ognissanti Madonna é uma pintura em madeira com mais de 3 metros de altura que estava no altar da Igreja Ognissanti, em Florença. Hoje em dia pode ser vista nas galerias Ufidzi, um museu lindíssimo, um dos museus mais bonitos do mundo, e está exposto numa sala, e nessa mesma sala também está exposto, uma pintura praticamente das mesmas dimensões, exatamente com a mesma temática, só que pintada por Sima Abuel. Lembram-se dele? Era o professor do Giotto. Portanto, temos aqui duas obras praticamente com a mesma temática, com a mesma composição, só com uma do professor, outra do aluno. Vamos ver a do Giotto, certo? Esta então é a obra do Giotto, Ognissanti Madonna, é de 1306, tem mais de 3 metros de altura, porquê? Porque estava num altar. O Giotto queria que todas as pessoas que entrassem na nave da Igreja pudessem observar a sua Madonna. A composição é uma composição muito típica da época medieval. Nós temos a Nossa Senhora ao centro, com Jesus Cristo nos braços, rodeada por santos e profetas. Em ambas as telas, na do Giotto e na do Sima Abuel, a composição é praticamente a mesma, com algumas diferenças. O uso da cor também é um uso muito medieval. Usa-se muito aqui o pó dourado, o pó d'ouro para fazer o dourado, que era muito típico, especialmente do bizantino. Nas imagens bizantinas temos sempre muito dourado e depois uma figura muito pouco dimensional à frente. Portanto, aqui o uso da cor é praticamente o mesmo. Também temos o manto azul de Maria. O azul era um pigmento muito, muito caro, era muito raro usado. E normalmente só era usado para figuras de grande destaque, como Nossa Senhora ou como um rei. Mais à frente vamos ter alguns vídeos sobre a cor, para depois vocês verem aqui no canal. Em relação às figuras, a partir daqui começam as diferenças entre o período medieval e o período do Giotto. O Sima Abuel pinta as suas figuras muito longas. Isto é típico do bizantino. Se Nossa Senhora do Sima Abuel se levantar, ela é muito alta. Já a Nossa Senhora do Giotto não é nada assim. É muito maciça, é enorme, é escultural, tem volume. É diferente. Ainda em relação à cor. Nesta altura não havia óleo ainda, não tinha sido inventado. Logo, os pintores pintavam com o tempo de ovo. E como é que isto se fazia? Pegava-se no pigmento natural que eles compravam e juntavam com o ovo e faziam uma mistura. Ora, esta técnica era muito difícil, era uma tinta que secava muito depressa e era uma tinta que não misturava muito bem. Por isso, é que os pintores precisavam de tantos anos em escolas, não é? Para aperfeiçoar todas estas técnicas. Ora, o Giotto, para além da cor e da composição, não tem muito mais a ver com as obras atrás de si, com as obras que vieram antes dele. Porquê? Já falámos aqui nas formas. Ora bem, se nós olharmos com atenção para a Nossa Senhora, ela tem os joelhos projetados para a frente. Ou seja, aqui não há um trabalho de linha. Normalmente na arte medieval, e porque as cintas eram muito difíceis de utilizar, os pintores faziam linhas para definir o contorno, quer do rosto, quer das roupas, de tudo. Aqui o Giotto não faz nada disso. Ele usa contrastos de luz e de sombra. Isto dá dimensão e dá relevo à sua obra. Vocês podem ver com muita atenção no trabalho do vestido de Maria, que ele usa luz e sombra para definir aquilo que nos parecem ser os seios de Maria. Ali, por baixo da carinha dela, no pescoço, também temos luz e sombra. Isto faz com que haja volume. Isto era uma novidade. Olhem bem para a roupa, para a túnica do Menino Jesus, super trabalhada, e não há linhas em lado nenhum. Ou seja, o Giotto era um excelente pintor, um grande tecnicista, e fazia com luz e sombra aquilo que os outros pintores antes dele nem sonhavam. Outra coisa muito interessante nesta obra é o facto de as caras não serem estalizadas. Na Idade Média, todos os pintores faziam sempre as caras iguais. Se vocês olharem para a pintura do Simabué, todos os anjos são sempre a mesma reprodução de cara. Ora, o nosso Giotto não faz nada disso. Dá características individuais a todos os anjos, dá características individuais à Nossa Senhora, e até ao Menino Jesus, que parece realmente uma criança. Não tem nada a ver com aquela pintura medieval, em que o Menino Jesus parece apenas um adulto em ponto pequeno. Não, ele aqui parece uma criança, gorduchinho, girinho, bem fofinho. Outra coisa muito interessante é a perspectiva. Ele aqui usa uma perspectiva intuitiva. Não é bem uma perspectiva linear, mas é intuitiva. O que é que eu quero dizer com isto? E agora sim vamos ver a grande diferença da obra, do Giotto para as outras obras. Nós, como somos os espectadores, estamos a olhar para a obra, nós somos tidos em consideração por Giotto. O que é que eu quero dizer com isto? Quando nós olhamos para a obra, se os nossos olhos vão para baixo, estão a ver, tem aí um degrau. Ou seja, nós estamos a olhar para baixo. Ele já nos está a posicionar num determinado sítio. Nós estamos acima dos degraus. E se vocês olharem com muita atenção para o trono onde está sentada a Nossa Senhora, o trono tem um teto, uma pequena cúpula, que tem umas estrelinhas pintadas. E isso está acima de nós. Portanto, nós, espectadores, estamos acima dos degraus, abaixo do trono de Nossa Senhora. Portanto, nós já sabemos onde é que estamos. Todos os anjos estão alinhados numa linha que está abaixo de Cristo. Porque todos estamos abaixo de Cristo. Incluindo nós. E depois, o que eu acho ainda mais interessante, é que se vocês olharem para o trono, dos lados têm as janelinhas. Então, através destas janelas, nós estamos a ver a cara dos profetas. Normalmente, na arte bizantina, os profetas tinham sempre um texto na mão, umas escrituras, e nós então sabíamos que eles eram profetas por causa disso. Aqui não. Eles aqui estão à janela. Mas atenção, que nós conseguimos ver mais do lado direito da janela do que do lado esquerdo. Ou seja, nós estamos a ser posicionados, não ao centro, mas à direita. Nós estamos acima dos degraus, abaixo de Cristo à sua direita. Ora, isto é inacreditável e é um princípio do renascimento. Por isso é que muitos historiadores de arte consideram o Giotto pré-renascentista ou pai do renascimento. Porque ele aqui inclui-nos a nós, espectador, na pintura. E ainda nos inclui de uma outra maneira muito interessante, que é assim. Quando nós olhamos para o espaço onde está a Nossa Senhora, nós percebemos que o espaço é um espaço que tem coisas, que são coisas em comum com o nosso próprio espaço. O que é que eu quero dizer com isto? Existe gravidade, existe profundidade, existe volume, existem sólidos. Ou seja, Nossa Senhora, Senhora, habita num espaço divino. Mas é um espaço onde nós também podemos habitar. Ou seja, ela está no divino, mas está no humano. Interessante, não é? Eu gosto muito de fazer estas análises de obra, porque nós aprendemos sempre muitas coisas diferentes e acreditem que o Giotto realmente ensina muito, muito, muito. Este foi o primeiro momento do nosso top 3. Ognissante e Madonna, podem ver, nas Galerias Ufides e em Florença. Uma obra lindíssima do Giotto. O segundo momento é um momento que é fundamental quando se fala do Giotto. Estou a falar da Capela Scrovegni. A Capela Scrovegni foi construída em Pádua e também é conhecida, ou até é mais conhecida, como Capela Arena, o que realmente é o nome mais fácil de dizer. Mas porquê? Porque foi erigida ao lado de um anfiteatro romano, uma arena. Então foi conhecida como Capela Arena. Na verdade, esta capela chama-se Capela da Nossa Senhora da Anunciação. A Anunciação é o tema desta capela. Vamos olhar para a capela. Estão a ver? É uma capela extremamente simples, por isso é que muita gente acha que foi o Giotto também que a construiu enquanto arquiteto, que a projetou, porque não tem aquele típico monumentalismo desta época. Não tem colunas, não tem nada trabalhado. Não. Tem apenas janelas, paredes brancas e teto. Porque é porque depois está coberta de frescos de cima a baixo. É muito interessante, é muito importante olhar para esta capela como um todo, porque ela conta uma história. A capela foi trabalhada entre 1304 e 1306. Eu e as datas somos sempre um pouco complicadas. E tem uma história interessante para a sua construção. Esta capela nasceu assente na ideia de pecado. O que é que eu quero dizer com isto? Enrico Scrovegni, filho de uma família muito rica de Pádua, não eram nobres, mas eram muito ricos, vivia angustiado porque o seu pai cometeu um grande pecado. O pai dele emprestava dinheiro a juros. Isto era um pecado enorme. Aliás, o Dante, que era amigo do Giotto, e até conta a lenda que o foi visitar enquanto ele trabalhava nesta capela, o Dante, alegadamente, disse que o pai do Scrovegni estava no inferno, no sétimo círculo do inferno. Nada fácil, porque emprestar dinheiro realmente tinha a ver com ideias que eram muito contra a igreja. Desta altura, não vou alongar, não temos muito tempo, mas é muito interessante, podem investigar. Então o filho, Enrico, angustiado com esta ideia de também ele parar ao inferno e de querer salvar o pai, decide fazer uma obra para Deus. Era uma forma muito habitual da Idade Média das pessoas tentarem livrar do pecado. Então ele decidiu encomendar uma capela para oferecer à Nossa Senhora da Anunciação. A capela assenta assim na ideia de pecado. Agora a capela conta uma história. Vamos entrar na capela e vamos ver. Existem três níveis nesta capela. Existe um pétalo lindíssimo, azul, com imagens de Nossa Senhora e com imagem dos santos. Mas a capela depois conta uma história que se lê em espiral. O que é que eu quero dizer? Temos um primeiro nível que conta toda a história dos avós de Cristo, da infância de Maria também. Depois temos um segundo nível que conta a história da vida e do mistério de Cristo. E temos, por fim, um terceiro nível que conta a paixão de Cristo. Ou seja, toda esta envolvência vai-se fazendo de norte para sul, vai-se lendo pela parede, assim, à volta. Primeiro os avós e o nascimento da Virgem. Depois a vida e o mistério de Jesus e, por fim, a paixão vão sendo feitas como se fosse uma espiral. E temos também o altar e temos também a parede norte que também nos contou as histórias. Por baixo destes três círculos, um Gioto pintou, podem ver aqui, as virtudes e os vícios. Sete virtudes e sete vícios. Isto é muito interessante. As virtudes dividem-se entre virtudes teológicas e virtudes carnais. E quais são? A esperança, caridade, fé, justiça, moderação, força de espírito, desculpem, força de espírito e prudência. Na parede norte, portanto, isto é azul. Na parede norte, ele pintou os vícios que não são os sete pecados mortais, não. São os vícios que são a antítese das virtudes. E quais são? Vamos ver. O desespero, a inveja, a infidelidade, a injustiça, a fúria, a instabilidade e a insensatez. Portanto, temos a história, temos as virtudes e temos os vícios. Está aqui tudo explicadinho. Mas faltam-nos duas paredes muito importantes. Vamos começar pelo altar. No altar, chamado altar da anunciação, temos no topo, temos Deus. Uma parte muito interessante. A figura de Deus não é um fresco. É a única parte desta capela que não é um fresco. É uma tela de madeira pintada, com temperadovo, com pigmentos, feita com uma composição extremamente medieval, com cores medievais. Portanto, tudo remete a uma época anterior ao gioto. Eu acho interessante ele ter destacado desta forma. Depois, à volta de Deus, temos uma história também. Do lado esquerdo, temos o anjo Gabriel e Judas. Portanto, Deus está a pedir ao anjo Gabriel para anunciar à Nossa Senhora que ela vai conceber ao salvador da humanidade. Abaixo do anjo Gabriel, temos Judas como saco de dinheiro. Isto representa o pecado. Do outro lado da parede, do lado direito, temos o lado espiritual. Temos a Virgem. E por baixo, temos a Virgem, grávida de Cristo, a receber uma visita da sua prima Elizabeth, grávida de São João Batista. Portanto, temos de um lado o dinheiro, que era considerado muito estéril, e do outro lado temos a fertilidade, ambas as mulheres estão grávidas. E temos de um lado o pecado e do outro lado o divino. Portanto, isto é interessante. Esta parede é muito interessante. Este é o altar da Anunciação. Temos mais uma parede lá atrás. Vamos ver? Ora, a parede oposta ao altar tem ao seu centro a Cristo. Está lá sentado e esta parede também está dividida em duas partes. Está dividida no esquerdo e no direito. Do lado esquerdo temos os pecadores. Esta parte é muito interessante. Porquê? Porque está lá a Judas a ser torturado. E também lá estão aqueles senhores que emprestavam dinheiro a Judas. Estão lá todos. Temos cenas de tortura, temos cenas de desespero, temos cenas mais escuras. Do outro lado da parede, do lado direito, temos as almas serenas, porque estão salvas. É o lado da salvação. E imaginem só quem é que está do lado da salvação. Pois é, o Henrique Scrovegni, que está lá, do lado direito, salvo, a entregar a sua capela nas mãos da Virgem e a do meio. São três senhoras, a Virgem e a do meio. Para salvar a sua alma. É muito interessante, não é? Esta capela conta uma história muito, muito, muito intensa. Começa de uma forma muito plácida no primeiro anel até à forma dramática do terceiro com a paixão de Cristo. Mas, acima de tudo, conta a história da humanidade. Nós já falámos um pouco acerca desta capela, dos seus traços naturalistas, dos seus traços arquitetónicos, da sua leveza, dos seus azuis, em vez daqueles dourados todos. Pois é, esta realmente é a capela a visitar, para quem gosta de Giotto. E foi assim o nosso segundo momento aqui, do top 3 do Giotto. E agora, muito rapidamente, vou falar do terceiro momento. É um painel de um fresco que eu escolhi da capela Scrovegni. Eu não resisti, podem ver. Olhem, é assim. É muito difícil escolher três momentos da obra de um pintor. Este, eu confesso que foi altamente subjetivo, porque é um fresco que eu gosto muito. Porque, ao contrário de outros frescos do Giotto, eu acho que este é extremamente delicado. Então, o tema é recorrente também na carreira do Giotto. É a crucificação. Ele pintava muitas madonas, pintava muita anunciação e pintava muito a crucificação. No outro vídeo do Giotto, a semana passada, até falámos num crucifixo, lá da Igreja Novela, em Florença, também muito bonito. Esta crucificação é um bocadinho diferente. E eu quero falar por causa da expressão. Agora, sigam comigo o meu olhar. Vamos olhar para cima. Vamos olhar para os anjos. Lembram-se quando eu vos disse que no período medieval, todos os anjos tinham a mesma expressão? Pois estes têm expressões diferentes. Há aqui duas grandes expressões. Primeiro, temos a expressão de felicidade no rosto de alguns anjos, porque a humanidade está salva. Chegou o Salvador. É um momento de alegria. Mas temos também outros anjos com uma grande angústia pelo sofrimento pelo qual Jesus está a passar. Um dos anjos até está a arrancar a roupa num ato de muita dor. Isto é muito interessante. Há muita expressão. Expressão aqui. Depois, os nossos olhos descem um pouco. Temos Cristo na cruz. O seu corpo está pálido. A sua cabeça está a descair. Há aqui uma noção de movimento. O cabelo dele vem para a frente, para a sua cara. Ele está a olhar para baixo, triste. Está a olhar para Maria Madalena, que está a jovelhar aos seus pés, num ato de desespero. E do seu lado, temos a sua mãe, a Virgem. Ela está numa posição muito desconfortável. Está a ser amparada por São João. E atenção, que este é o primeiro momento na história de arte em que a Nossa Senhora não é retratada como um ideal de beleza, plácida, serena, com alguma distância em relação a nós. Não. Aqui, o Gioto decidiu retratar uma mãe que está prestes a perder aquilo que tem de mais precioso, que é o seu filho único e de uma forma muito violenta. Portanto, o que ela nos demonstra não é a beleza divina. É a dor humana, a angústia. Ela está a preparar-se para ser destroçada. E isto é um sentimento extremamente ligado ao humano, especialmente extremamente ligado às mulheres. Nossa Senhora, aqui não é o símbolo da fertilidade, não é o símbolo de conceber sem pecado. Ela aqui é o símbolo de uma mãe que vai perder um filho, que é algo de muito, muito trágico. Portanto, todas as pessoas deste lado de Jesus estão com emoções muito fortes na cara. Têm expressões muito fortes. Têm os santos e a Virgem e a Maria Magdalena. Todos vão perder algo que gostam muito. Portanto, estão em sofrimento. Do outro lado, do lado direito, temos um grupo que não é divino. E por incrível que pareça, eles é que estão plácidos e serenos. Alguns podem até demonstrar alguma curiosidade, mas ninguém está em choque, ninguém está em dor. E foi exatamente por esta razão que eu escolhi este fresco. Eu acho que este é o fresco número 19, no segundo nível. Acho que ele é lindíssimo exatamente por retratar de uma forma tão crua e tão absolutamente fascinante as emoções humanas no divino. E era exatamente isso que levava hoje outro para outro patamar da história da arte. Era ele querer retratar a humanidade dentro das suas obras. Pois é, foi assim, acabámos. Foram os três momentos acerca do Giotto. Eu sei que vocês vão gostar de outros. Portanto, aí nos comentários podem dizer qual é a vossa obra preferida do Giotto. Porquê é que gostam dela. Enfim, nós sabemos sempre que estas coisas são muito subjetivas. Eu vou ler, prometo, vou ler e provavelmente vou aprender convosco. Para a semana temos mais vídeo. Temos um vídeo sobre a arte até o século XV. Todas as segundas-feiras temos atualizações aqui no nosso canal Criarte. Eu sou a Sara. Vejo-vos na próxima semana. Tchau!